Imaginou trabalhar, estudar e se divertir em apenas um local? É tudo isso que o Home & Urban Business, o Hub, está oferecendo para você aqui no coração de Curitiba, ou seja, um empreendimento incrível, não é mesmo? Exatamente. Localizado na Alconitas de Barros, número 240, nós trazemos apartamentos e estúdios, um, dois dormitórios, e temos a parte comercial também com lojas. Ou seja, você vai trabalhar e morar no mesmo local, no coração de Curitiba, e mais, é o último mês que os decorados estão à disposição do público. Exatamente. Vai começar as obras, então corra para cá para ver os decorados que estão incríveis. É um projeto único, incrível, no coração de Curitiba. Você, investidor, você que quer morar muito bem, precisa conhecer o Hub. Vamos reforçar o endereço? Sim, é a rua Amintas de Barros, número 240. Convidamos a todos a conhecer esse belíssimo empreendimento. Home & Urban Business, para você. om encontro de Curitiba. Bebe. E aí E aí E aí E aí